Pessoal, é o seguinte, vídeo curtinho aqui, vou falar de narração esportiva, vou trazer para você, já falei em outros vídeos sobre ritmo de narração, então vou trazer aqui para você dois exemplos, uma narração esportiva com ritmo reto, aquela narração que a gente chama de retinha, sem muita variação na entonação e tal, o lance vai crescendo e a pessoa continua no mesmo ritmo e depois eu faço uma narração no mesmo lance, é um exemplo que eu vou dar aqui, é com uma variação legal e tal, da entonação, você vai crescendo conforme o lance vai acontecer, vamos lá então? Então vamos lá! Sou torcedor do Corinthians, não sou corintiano, mas vou colocar o Corinthians aqui, que é o time de maior torcida do estado de São Paulo, a segunda maior torcida do país, mas não sou corintiano não, é apenas aqui a narração que eu vou fazer para mostrar para vocês a questão do ritmo, então a primeira, no mesmo lance, eu vou fazer as duas, é a narração retinha, vamos lá? Então é isso aí, Corinthians 0, São Paulo 0, estádio do Pacaembu, vem trabalhando, jogaram o time do Corinthians com o Renato Augusto, pelo setor de meio campo, abertura pela ponta direita, vai levando, atenção, Gustavo Mosquito, pintou o primeiro, levou para o fundo, cruzou o rasteiro, o jogo desviou e é gol! Então você viu aí a narração reta, não tem aquela variação, né? De você ir crescendo conforme o lance vai ficando mais agudo, então agora vou para a segunda situação do mesmo lance. Corinthians de São Paulo, placado de 0 a 0 no estado do Pacaembu, vem trabalhando o Coringão pelo setor de meio campo, o Renato Augusto, abertura de bola na ponta direita para Gustavo Mosquito, passou para o primeiro, meteu na área, entrou, Jotocô é gol! Então você viu aí a diferença da primeira para a segunda, pode ser que você goste até da narração mais retinha, né? Sem essa variação de ir aumentando o volume, mudando a entonação, quando o lance vai ficando mais agudo, mais perigoso. Mas são os dois exemplos que eu queria dar, um vídeo curtinho aqui no canal para você. E aí manda a sua opinião, se você gostou mais da primeira, da segunda, se você sentiu a diferença de uma narração para a outra, porque é questão do ritmo, eu não acho legal quando o narrador, ele narra o jogo inteiro no mesmo ritmo, né? Desde que a bola está lá na defesa, no meio campo e vai chegando o ataque, vai crescendo e o narrador continua no mesmo ritmo. Legal, beleza, tem o pique bacana, mas eu gosto quando o narrador muda, o narrador vai mudando, você vai crescendo, você está ouvindo pelo rádio lá e tal, e aí você fala, nossa o lance está chegando, o lance está ficando perigoso e tal, o ataque até sair o gol. São as diferenças aí de ritmo, de narração que eu trouxe para você aqui no canal. Gostou? Deixa seu like, não gostou, seu dislike e faz a inscrição no canal do Fabio Fideric, isso aí é de graça, não paga nada, beleza? Dois minutinhos de vídeo, curtinho para você curtir.